Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como que eu faço essa pintura nesses vasos, são vasos de cimento, eu faço essa pintura com efeito madeira, né? Fica bem legal, muito bonito, e vou mostrar para vocês como eu faço. Gente, é bem simples, aqui já está meu vaso de cimento, eu passei uma mão de latex branco nele, aqui eu tenho uma buchinha, essas buchinhas de lavar louça, coloquei um pouco de tinta marrom, aqui, eu começo assim gente, ó, Vou só, molhei, vocês viram que eu molhei só uma vez a buchinha, e vou sair espalhando assim, que tem esse peitinho aí, eu passo ele meio deitadinho assim e vou, só fazendo isso gente. agora eu molho a buchinha de novo, venho com, faço uma bolinha, ó, aqui, E aí, gente, aqui ó, eu fiz essa aqui em cima, aí eu vou fazer outra aqui mais para baixo aqui, aqui ó, molho a buchinha, só isso, aqui eu já posso vir com a outra, Faço esse procedimento gente, no vaso todo, aqui ó, E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora, gente, eu vou, com o pincel, fazer o acabamento aqui na borda do valo. Agora, eu vou pintar o vaso todo por dentro. Eu não pinto todo, eu só pinto os quatro dedos, porque vai substrato mesmo. Gente, meu vaso tá pronto. Depois, eu passo só a resina nele. Como ele vai ficar no tempo, eu passo a resina pra ele não descascar, né? Proteger a pintura. Gente, eu vou aproveitar esse vídeo pra cumprir um desafio feito pela minha amiga Cris, do canal Orquídeas Encantadas, Orquídeas Encantos e a Natureza. Pra me mostrar minhas clássulas, né? Eu não tenho muitas. Essa daqui é a orelha de chureque. Ela é de fácil cultivo, gente. Mas, pra mim aqui, eu acho que o desenvolvimento dela é um desenvolvimento um pouco lento. Essa orelha de chureque é conhecida como clássula gouldo. Gouldo? Gouldo? É uma coisa assim, gente. Eu não sei pronunciar, não. Essa outra belezura. Olha só que lindinha. É a clássula perforata. E eu tenho também a Jade, né? É uma mudinha pequena. Gente, assistam o canal da Orquídeas Encantos e a Natureza, da Cris. Ela tem plantas belíssimas. Plantas muito bonitas. Gente, eu não vou desafiar ninguém que eu não sei quem já fez. Esse desafio. Então, eu deixo o desafio aberto. Para quem quiser fazer. Pode estar fazendo. O vídeo de hoje é esse. Quem gostou, deixa um joinha. Se inscreva. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Gente, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.